É o DJ 2D, caralho DJ 2, 0, 1, 2, no tanque do Magalhã 2, 0, 1, é Ele te come, te come, te come e depois some Ele te come, te come, come e depois some De que que eu tô falando é o DJ do, 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 É que a xereca dela é boa, a xereca dela é boa Eu como todo dia e nunca enjoa Vou comer toxota se ela tiver raspadinha Vou comer toxota se ela tiver raspadinha Mas que safada tem a boca de veludo Ela passa lindo e chupa tudo Na minha safada da boquinha de veludo Ela chupa tudo Ela chupa tudo, ela chupa Ela chupa tudo, ela chupa Na minha safada da boquinha de veludo É mais um som de qualidade de DJ que faz por onde? Tá falando com o do zero onze Tchau 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 Tchau